Um outro caso inusitado, que também ganha bastante repercussão aqui em Minas. E terrível, né Lu? E terrível, inusitado e terrível. Uma mulher enterrada viva, uma sepultura interditada no cemitério municipal de Visconde do Rio Branco, uma cidade que fica na zona da Mata Mineira. Ela pode ter sido vítima de vingança, o que aponta as investigações iniciais da Polícia Civil. A motivação para o crime pode ter sido vingança por um desacerto quanto a uma arma de fogo. A mulher, segundo as primeiras informações, seria usuária de drogas. Ela foi abordada em casa por dois homens encapuzados, agredida, desacordada e então enterrada viva no cemitério. Dois coveiros, que apesar de estar desativado o local, ouviram murmurinhos, gritos de socorro, na verdade, murmurinhos e depois uma fala mais alta pedindo socorro, acionaram imediatamente a Polícia Militar. A Polícia Militar chegando lá, viu aquela cena, uma mulher que estava ali viva, ainda meio alisonza, né, mas inconsciente, inclusive não sabia explicar o que estava acontecendo, mas aí foi levada para o hospital, segue em observação. A Polícia Civil já identificou dois, os dois suspeitos, agora está à procura desses dois suspeitos. Eles podem ser presos a qualquer momento e aí saberemos mais detalhes desse caso horrível, né, horripilante, uma mulher enterrada viva em Minas Gerais.